Olá, que a paz do Altíssimo Deus esteja com você e toda a sua família. Está no ar o nosso culto profético no lar. No lar, exatamente isso. Por que no lar, pastor? Porque talvez o ato de você ir à igreja é uma bênção. Você deve ir à igreja, tá bom? Nos turminhos, durante a semana. Mas talvez você precisa da presença de Deus aí na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. Então, pois bem, a quarta-feira profética é esse dia. É o dia que a gente tira aqui para a gente invocar o nome do Senhor. É claro, é óbvio que você pode estar assistindo agora, aí na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Não importa o dia que você está assistindo este culto. O mais importante é o que eu vou te mostrar agora. Porque eu não estou aqui apenas para falar de Deus. Não, 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 não. Falar de Deus, você pode assistir aí qualquer vídeo falando de Deus. E em qualquer lugar falando de Deus. Hoje estou aqui para provar para você que o Deus a qual eu professo é um Deus que é poderoso. É um Deus que nos ouve. É um Deus que pode fazer na nossa vida o impossível. Eu estou aqui com um testemunho. E eu vou apertar o play aqui nesse testemunho. Eu quero que você seja edificado através desse testemunho. Porque daqui a pouco nós vamos orar por você e vai acontecer um milagre. Um milagre na sua vida. Olha, esse testemunho fala exatamente de uma... Vamos colocar dessa forma. É uma situação que toda a família foi abençoada. Que toda a casa foi abençoada. Porque é a realização de um sonho. E ainda mais quando se trata em questão de filhos. É um sonho que todo casal tem. E talvez você que me assiste aí do outro lado tenha esse mesmo sonho. Ou talvez o seu sonho seja em ter uma vida próspera, abençoada. Uma vida de... Vamos dizer, com saúde. Porque a cura que você tanto almeja, tanto precisa e faz isso, faz aquilo, nada resolve. Pois bem, nós vamos clamar a Deus agora. E Deus vai tocar na sua vida. Mas antes, eu quero que você ouça esse testemunho. Se você tem um fone de ouvido, até coloque esse fone de ouvido. Porque nós vamos falar com Deus daqui a pouco. Mas antes, vamos ouvir esse testemunho. Veja aí. Ouça aí esse testemunho. Boa tarde, Pastor Elias. Tudo bom? Pastor Elias, passando aqui para dar um testemunho do que aconteceu. Eu moro aqui na cidade de Porecatu, no Paraná. Mas eu estive passeando aí em Sorocaba, na casa da minha filha. Estive na igreja. E eu, inclusive, estava com uma sobrinha. Estava internada em... Ela mora lá em Minas e estava internada naquele dia que eu fui na igreja. Inclusive, já era o quarto aborto que ela estava fazendo. Ela e o marido sempre tinham um sonho de ter um filho. Mas toda vez que ela engravidava, quando dava três, quatro meses, ela perdia. E naquele dia, eu passei na igreja e falei, Pastor Elias, a minha sobrinha está internada. Ela mora em Minas e está internada. E eu queria que o Senhor abençoasse, porque ela tem um sonho de ter filho. E até hoje, nem ela, ela e o esposo só estão se frustrando, porque cada vez que ela engravida, ela perde. Então, que o Senhor determinasse na vida dela. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu estive aí agora, esse mês, na cidade, na igreja de Sorocaba. E eu falei para o pastor, que eu ia dar esse testemunho, que para a glória de Deus e a vida do pastor Elias, abençoado. Abençoa a vida da minha sobrinha. Ela hoje está com o neném, já está com, vai fazer quatro meses já. A coisa mais linda é a criança dela. Então, foi realizado esse sonho dela. Para a glória de Deus. E isso eu agradeço a Deus em primeiro lugar. E a vida do pastor Elias, que abençoou. E tudo deu certo. Glória a Deus. Um abraço e a paz. Glória a Deus. Olha que maravilha. Esse é o Deus ao qual a gente serve. É o Deus que eu vou clamar aqui. É o mesmo Deus que respondeu ela, vai responder você também. É o mesmo Deus que olhou a aflição. A aflição dela vai olhar para a sua aflição que você tem passado. Para essa situação que você tem vivido. E aí, qual é o seu sonho? Talvez o seu sonho não seja em questão de um filho. Mas, talvez o seu sonho seja material. Seja físico. Seja espiritual. Não sei qual é o seu sonho. Eu queria que você já deixasse aqui, já nos comentários, o seu pedido de oração. Muito boa noite a todo mundo que está entrando aí. O celular está um pouco distante. Não dá para mim ver as pessoas que estão nos acompanhando. Mas, mas, eu queria que você deixasse aí o seu pedido de oração. Deixasse aí o seu nome para a oração. Porque nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus uma bênção em prol da sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida. Boa noite a todos que estão aí entrando. Sejam bem-vindos. Você que está pela primeira vez. E olha, você que está aqui. Não queira deixar o seu familiar sem participar dessa oração. Não queira deixar ele sem participar dessa oração. Por isso, que antes de terminar esse vídeo, você vai compartilhar para outras pessoas esse vídeo. Tá certo? No nome do Senhor Jesus, você vai enviar para ela esse testemunho. Você vai falar para ela. Olha, ouça aí. Só ouve. Só ouve. Só ouve. Precisa nem essa pessoa. Não precisa se falar nada para ela. Nada. Só falar para ela ouvir. Fala para ela ouvir esse testemunho. Tenho certeza que Deus vai falar com ela de forma poderosa. É o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar com Deus, então? Deixou aí o seu pedido de oração nos comentários? Deixou o seu glória a Deus? O seu amém aí nos comentários? O seu nome? O nome da família? O nome do familiar? Do ente querido? É o nome do Senhor Jesus? Boa noite a todos que estão aí entrando, participando do nosso culto profético lá. E olha, eu fico muito feliz em ver você aqui juntamente conosco nesse momento buscando a presença de Deus. E vamos falar com Deus, hein? E Deus, ele nos ouve. Vai ouvir o nosso clamor, a nossa petição a ele e ele vai atender em nome do Senhor Jesus. E você que precisa, você que precisa de um milagre, eu quero que você, nesse momento agora, se concentre. Não deixe com que nada distraia você. Nada pode distrair você. Se você está com fone de ouvido, preste muita atenção na oração, absorva o máximo possível. Certamente Deus vai lhe abençoar. Amém? É momento de falarmos com Deus. Se você pode, feche os seus olhos aí onde você está e com os seus olhos fechados. Deus, em nome do Senhor Jesus, faça dessa canção a sua oração. Senhor, os meus pés estão cansados. Os meus pés estão cansados. O meu rosto está molhado. O meu rosto está molhado. Pelo pranto que chorei. Pelo pranto que chorei. Chorei. Fale pra ele, que é Senhor. Senhor. Perdoa minhas fraquezas. Perdoa minhas fraquezas. E tira de mim essa tristeza. E tira essa tristeza. Que insiste em ficar. Insiste em ficar. No meu coração. Diga pra ele, Senhor. Senhor. Eu preciso de ajuda. Me protege e me escuta. Me protege e me escuta. Eu preciso dessa luz. Eu preciso dessa luz. Com seus olhos fechados, sair na sua casa. Diga. Senhor. Senhor. De tantas maravilhas. Te entrego a minha vida. Te entrego a minha vida. Mas agora estou querendo a luz da salvação. Com seus olhos fechados, meu Deus, que o Senhor possa olhar para o teu servo, a tua serva. Que o Senhor possa exatamente neste momento tocar na vida deste homem, desta mulher. Pai, essa pessoa que está vivendo a sua pessoa que está vivendo, esta pessoa que tem passado por situações difíceis nas suas finanças, na sua vida financeira, na sua vida profissional, pai, na sua empresa, na empresa a qual trabalha. Trabalha, meu Deus, que o Senhor possa agora acudir, que o Senhor possa estender as suas mãos, ó Pai. E trazer livramento, que o Senhor possa se manifestar na vida desta pessoa, que o Senhor possa tocar na vida desta pessoa hoje, para trazer cura, libertação, restauração. Pai, olha para essa pessoa que sofre com depressão, com ansiedade, meu Deus, essa pessoa que sofre, meu Deus, no amor, essa pessoa que sofre no casamento, na vida sentimental. Pai, estende as tuas mãos agora, para tirar do fundo do poço este homem que se encontra, meu Deus, nos vícios, meu Pai, das drogas. Olha para essa pessoa que sofre, meu Pai, com problemas familiares, com problemas, meu Pai, na saúde, essa pessoa que já passou de médico em médico, já tomou, já passou, já fez tantos tratamentos, meu Pai, mas até agora não obteve resultado, não obteve resposta. Pai, olha para essa pessoa que está no leito de enfermidade, doente, meu Deus, olha para essa pessoa que agora está no hospital, essa pessoa que agora, meu Pai, se encontra na sala, mas se encontra, meu Deus, com a vida em pedaços. Essa pessoa que agora, meu Deus, se ela abrir a geladeira dela, não encontra nada, é uma situação financeira terrível que essa pessoa tem vivido, tem passado. Essa pessoa, meu Pai, que não sabe mais nem como responder aos filhos, quando os filhos pedem o pão de cada dia, pedem algum brinquedo, olha para a situação desta mãe, deste pai, olha para a situação deste homem, meu Deus, que tem tudo para crescer, porque não falta diploma na parede da casa desta pessoa, meu Deus, essa pessoa que é formada, que tem curso, que tem especialização, essa pessoa que é técnica, meu Pai, de tantas coisas, mas para ela as portas estão fechadas, meu Pai, que no mundo espiritual agora, o Senhor possa enviar os teus anjos, que os anjos de Deus saiam agora, para destravar, para quebrar, para romper tudo que está preso, tudo que está amarrado na vida desta pessoa, alguém agora, meu Pai, do outro lado, com lágrimas nos olhos, porque o Senhor sabe, o Senhor tem visto as decepções que essa pessoa tem vivido, meu Deus, Deus, as frustrações, tantas portas que essa pessoa já bateu, tanta gente que ela já solicitou ajuda, mas todo mundo virou as costas, as portas se encontram fechadas para ela, oh Deus, abre as portas da vida do teu povo, dos teus filhos, das tuas servas, dos teus servos, ah Pai, eu te clamo agora, eu te suplico, a tua ajuda soberano, que o Senhor possa estender as suas mãos agora, para ajudar, para socorrer, para atender, meu Deus, o pedido de oração do teu servo, da tua serva, olha para essa pessoa que crê, olha para essa pessoa que tem te clamado, olha para essa pessoa que agora, meu Pai, está te clamando, suplicando, pedindo a tua ajuda, atende, oh Deus, todo poderoso, atende agora, para fazer na vida do teu servo, da tua serva, o milagre, em nome do Senhor Jesus, que o milagre chegue a este lar, a esta casa, a esta família, na vida deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, eu te peço, Pai, e clamo ao Senhor, o Deus que tudo pode fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e você que crê, diga, eu creio, diga graças a Deus, amém? Olha, nós realizamos a oração, e enquanto eu realizava aqui a oração, Deus me entregou uma palavra muito forte, de uma viúva, que ela foi até a sinagoga, e Jesus estava lá, quando a viúva foi até a frente, até o gasofilásco, ela depositou duas moedas, duas moedas, enquanto isso, tinha outras pessoas, que iam lá, e faziam grandes ofertas, e a Bíblia diz que Jesus olhou, e perguntou aos discípulos, quem deu mais, quem fez mais? Conclusão da palavra, não estou aqui para a injeção de linguiça, não, estou aqui para te entregar e ser profeta de Deus na sua vida, a mulher que tinha dado apenas duas moedas, ela tinha dado tudo de si, tudo de si, é assim que a gente agrada a Deus, quando a gente aplica o nosso coração realmente em ser vivo, quando a gente se entrega de verdade a Deus, talvez até hoje, essa palavra aqui é para alguém, que talvez até hoje você tenha até feito, até orado, até jejuado, até se interessado, até ido à igreja, você tenha até contribuído, você tenha até feito para Deus, mas não tenha feito tudo o que você pode fazer, você tenha feito uma porcentagem, mas não tenha feito tudo o que está ao seu alcance, você tem que fazer tudo o que está ao seu alcance, para chegar no seu limite, se você não conseguir mais fazer, aí Deus vai fazer para você, aí Ele vai mostrar que Ele é contigo, deixa eu chegar mais perto aqui, deixa eu chegar mais perto, para que você entenda isso, entenda isso pelo amor de Deus, pare de dar desculpa para Deus, Deus não aceita as nossas desculpas, Deus não aceita as nossas desculpas, você acha que Ele não sabe? Ele conhece a gente, Ele conhece o nosso coração, pare de dar desculpa para Deus, pare de dar desculpa, seja sincero com Ele, seja verdadeiro, aplique o seu coração em fazer as coisas para Deus, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, você sabe que eu estou aqui, e não somente aqui no YouTube, mas a gente tem servido a Deus, e servido pessoas, todos os dias, todos os dias eu atendo pessoas, eu oro por pessoas, todos os dias eu entrego uma palavra, eu aconselho, eu direciono, todos os dias, debaixo, debaixo dessa bênção de Deus, dessa unção de Deus, todos os dias a gente tem feito isso, eu não faço isso, porque eu gosto apenas de fazer isso, eu não faço isso, porque não tem outra coisa para poder fazer, não, eu faço isso, porque Deus me chamou, para te ajudar, agora não adianta de nada, Deus ter me dado esse, esse chamado, para poder te ajudar, para poder orar por você, para poder te entregar uma palavra, se você não fizer a sua parte, se você não fizer aquilo, que Deus tem tocado ao seu coração, se você não fizer exatamente aquilo que, ah pastor, eu tenho tanta vontade de fazer isso, ah pastor, eu tenho tanta vontade de fazer aquilo, você já viu quantos testemunhos, a gente já colocou aqui, nessas quartas-feiras, que a gente está fazendo, o tanto de testemunhos, que a gente já colocou, fora os outros testemunhos, que a gente acabou, perdendo devido a um probleminha, que teve no celular, acabamos perdendo os testemunhos, no celular não, no aplicativo de mensagem, onde as pessoas mandam, os seus testemunhos, sobrecarregou, e o único jeito, para poder continuar atendendo as pessoas, foi resetar, e aí foi embora, todas as mensagens, esqueci de fazer um backup, em outro HD, ou seja, fora os outros testemunhos, que estão aí perdidos, fora você, que talvez, pastor, já contei o meu testemunho, mas o senhor nunca colocou aí, é devido a isso, pastor, eu tenho um testemunho, só falta enviar, para o senhor o testemunho, está vendo, pastor, eu creio, que eu vou dar o meu testemunho, pois eu tenho a certeza, que você vai dar o seu testemunho, porque eu sei, o Deus que eu tenho crido, eu sei que ele me ouve, que ele me atende, puxa, e aí, faça a sua parte, faça a sua parte, em ser fiel a Deus, em pegar firme com Deus, tudo que a gente está vendo aí no mundo, isso não é coincidência não, meu caro, está tudo aqui, na palavra de Deus, está tudo na palavra de Deus, está tudo se cumprindo, as escrituras, estão se cumprindo as escrituras, a cada dia, e aí, você vai ficar, enrolando, protelando, empurrando com a barriga, até onde, você quer esperar as nuvens se abrir, e o nosso senhor aparecer nas nuvens, para depois você cair a ficha, entender que você deveria fazer, o que ele já tem tocado o seu coração, para você fazer, você está esperando o que, acontecer mais o que, mais o que, a terra já se balança, a natureza já, a natureza já está, já correspondendo, que ele está à porta, que ele está para vir, e aí, você vai esperar ele aparecer, para depois cair a ficha, o que você tem que fazer para Deus, eu estou falando com pessoas aqui, que você, nem na igreja está indo, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que pegar firme com Deus, você tem que ter aliança com Deus, você tem que ser fiel a Deus, ou talvez você, que está até indo à igreja, mas está meio, 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 camelá em cima do muro, saia desse muro, saia desse muro, chegou a hora, de realmente, você vestir a camisa do evangelho, de você estar firme com Deus, puxa vida, está na hora, de você, se ela está, nesse exército de Cristo, está na hora, mais do que na hora, de você começar a apresentar a Deus, o seu melhor, a começar a apresentar a Deus, igual a viúva, o seu tudo a Deus, ele espera, não é 10%, não é 20%, não é 50%, não é 80%, nem 90%, ele espera, é 100% o seu, da sua entrega a ele, da sua entrega, não dê mais desculpas, não dê mais desculpas para Deus, se você já faz, você consegue fazer mais, se você já faz, não se consegue fazer mais, depende só de você, amém, se recebe essa palavra, no dia de hoje, eu ia ministrar outra palavra, outra palavra, na hora da oração, que Deus, me mostrou claramente, essa palavra, eu tenho que entregar ela, eu tinha que entregar ela, para você, recebe ela, no dia de hoje, no nome de Jesus, então deixa o seu amém, aqui nos comentários, e olha, eu quero que você compartilhe, para outras pessoas, para que elas possam ser abençoadas, através dessa palavra, dessa oração, e ser edificada, através desse testemunho, tá bom, se você está aqui, pela primeira vez, seja bem-vindo, e não se esqueça, de sair daqui, ei, olha aqui pastor, toda atenção é pouca, de deixar o seu like, apertar aí no joinha, deixando o seu like, amém, no nome do Senhor Jesus, se ainda não é inscrito, você vai se inscrever, em nosso canal, aqui do YouTube, tá certo, nome de Jesus, e quando você apertar, no botão de se inscrever, vai aparecer um sininho, esse sininho, você vai apertar nele, para que toda vez, que a gente entrar, que é ao vivo, o YouTube, possa notificar você, combinado, o nome do Senhor Deus, inclusive, a gente vai fazer aí, uma subida ao monte, e, e a gente vai entrar ao vivo, tá, a gente vai entrar ao vivo, de subir ao monte, só vou ver certinho o dia, e eu, eu vou deixar aqui, na comunidade, aqui do YouTube, o dia certinho, que a gente vai estar subindo ao monte, ao vivo, vai ser benção, vai ser forte, você vai subir comigo, juntamente no monte, e você vai ver, lá de cima, maravilha aqui, subindo ao monte, é laburda, é sacrifício, mas vale a pena, é o nome do Senhor Jesus, e vai ser a minha vida, pela sua vida, a minha subida, por você, a minha subida, por você, esse ano, não vai terminar, da mesma forma, Deus vai honrar você, você crê, nome de Jesus, olha, se você deseja, falar conosco, aqui na descrição, desse vídeo, vai ter o nosso contato, para você falar conosco, tá bom, vai ter um link, é só você clicar, em cima do link, e você fala diretamente, conosco, o nome do Senhor Jesus, amém, e olha, não saia desse vídeo, não saia desse vídeo, antes de você, compartilhar esse vídeo, com 10 pessoas, Deus vai te usar, para compartilhar, com 10 pessoas, 10 pessoas, esse vídeo, e você que está aqui, pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve no canal, porque eu quero ser, canal de bênção, na sua vida, eu quero ser, profeta de Deus, na sua vida, para lhe abençoar, e vamos ficando por aqui, tá bom, que Deus, o Pai Eterno, lhe abençoe, e lhe traga, muitas boas, notícias, em nome do Senhor Jesus.